Bom dia empreendedor! Aqui é o Erico Rocha e eu tenho um convidado muito especial, o Dan Cortazio e a namorada dele é a Hannah, a Hannah é inglesa e australiana e o Dan veio visitar aqui o escritório da Ignição Digital, a gente fez uma live agora e bateu o recorde! Até agora no momento, durante a live, 21 mil visualizações na live, nessa live o Dan falou três coisas que você pode fazer pra você melhorar a efetividade do seu negócio e deixa eu apresentar ele rapidinho aqui o Dan, um dos caras que mais investiu em anúncios fora do Google e fora do Facebook, ele fala disso né, como é que ele faz isso, é uma pessoa que fez nos anos passados, é correto eu falar mais de um milhão de reais em comissão de afiliado? Sim, a gente fez mais de um milhão de reais em comissão de afiliado. Show de bola, um cara que fez mais de um milhão de reais em comissão de afiliado e pra quem tá me assistindo sabe o que é comissão de afiliado é quando o cara investe em anúncio pra um produto de uma outra pessoa e recebe uma comissão por isso, então é uma pessoa que sabe investir muito, é uma pessoa que eu respeito muito, ele veio visitar o nosso escritório, a gente fez a live, bateu recorde de visualizações e agora eu queria aproveitar você aqui pra dar três dicas, três dicas de como você pode aumentar a efetividade dos seus anúncios, vamos lá Dan. Primeira dica e é forte, importantíssima é você ter a mentalidade de diversificar mesmo, de fazer diferente né, de testar novas fontes de tráfego porque o que acontece né, até falei da história rápida que a gente, que eu vivi, a gente gerava muito tráfego orgânico em determinado momento. O que é tráfego orgânico só pra quem tá assistindo? É, tráfego que você não necessariamente precisa pagar né, pelo clique ali, vamos falar. O cara te encontra lá. O cara te encontra no Google, até em outras redes também dá pra fazer tráfego orgânico no YouTube né, o segundo maior buscador aí do mundo. Inclusive posso falar uma coisa, eu tenho que interromper assim, porque é o seguinte, durante a live que a gente fez no Facebook, a gente deu o telefone da Hannah na live, não sei se tava até escutando. Por que a gente deu o telefone da Hannah, porque a Hannah, ela faz conversação em inglês com clientes por WhatsApp né, e aí a gente falou, ah se você quiser arrumar uma pessoa pra conversar em inglês por WhatsApp né, enfim, é um produto que ela dá, a gente deu o telefone e agora ela não para de acessar o WhatsApp o tempo inteiro, mas vamos lá, tráfego orgânico, e depois... Você tinha muito tráfego orgânico, mas você queria diversificar? Acontece que a gente geralmente não pensa dessa forma né, a gente espera acontecer algum problema, pelo menos aconteceu comigo né, a gente teve um problema com os nossos sites, eles de repente foram penalizados pelo Google por conta, não penalizados, mas o Google alterou o algoritmo e essencialmente todos eles perderam posicionamento no Google. Então perderam, deixaram de ser encontrados e aí as pessoas deixaram de visitar, então você perdeu receita. Perdi muita receita e aí o que acontece? Eu falei, eu tenho que diversificar. E onde você estava quando isso aconteceu? Ah, eu estava fora do Brasil viajando por vários lugares aí. Que país você estava? Só para a pessoa entender. Cara, eu acho que nessa hora eu estava em Hong Kong, se eu não me engano. É, Hong Kong, olha só que louco. Uma das coisas, você seguiu o Dan, não sei se você tem... como é que você vai seguir ou não o Dan? Ele é um cara mais, vamos dizer, menos, menos, menos... tem pouco, dá para seguir, não sei se dá para seguir o Snapchat dele ou não, mas ele é um cara que viaja o mundo né? É um nômade digital. É um nômade digital. Mas enfim, você estava em Hong Kong, seu site perdeu muitas visitas e você falou assim, cara, preciso... E aí eu mudei a mentalidade, foi um processo, claro, eu comecei a entender o mercado digital de produtos e tal, e eu mudei a mentalidade para além de diversificar, passar a comprar tráfego. E aí a gente teve um contato com o Tabula, eu tive um contato no final de 2014, liguei por aí, por estar fora do país e tal, eu acabei entrando em contato com o pessoal da APAC, Asia Pacific e a gente virou amigos ali conversando pelo Skype, etc. E depois, quando eles quiseram mesmo de fato, iniciar a operação deles no Brasil, eles me chamaram, eu encontrei com o CFO em São Paulo e a gente começou as operações de Native Ads da Tabula né? Nossa, duas coisas aqui que eu vou explicar para vocês, que vocês por acaso não conhecem. Primeira coisa que eu vou explicar assim, Tabula. Tabula é uma plataforma que alguns websites instalam no seu website para chamar, para fazer anúncios de outras pessoas. No momento agora eu vou pedir para o editor fazer uma mágica e mostrar a Tabula. E basicamente ele vai entrar agora nas profundezas do site da InfoMoney, ele vai ir para baixo, vai ir para baixo e você vai ver que tem anúncios, os banners em cima do Google mas mais embaixo tem alguns anúncios, agora eu vou pedir para o editor mostrar, esses anúncios são artigos, esses artigos são na verdade anúncios. Olha que louco, esses anúncios são os artigos, esses artigos são anúncios. A grande sacada que é a seguinte, vou explicar, são anúncios que não parecem anúncios, que parecem artigos. Isso por isso que é chamado de native. De nativo, de publicidade nativa. Native ads. Porque parece aquilo, então o que acontece? Essa pessoa clica e aí sim vai para uma página do anunciante, no caso. Pode ser uma página de conteúdo. Algumas dessas redes permitem colocar uma página de captura também, que tenha algum pouco de conteúdo, vídeo, apesar que nos nossos testes, texto tenha funcionado muito melhor. E a Tabula é um desses mediadores que faz com que, uma empresa de Israel que faz isso acontecer. Exatamente. E a Tabula tem competidores no mundo inteiro, a principal é a Outbrain. Outbrain. Escreve aí editor. Outbrain. Outbrain. E qual que é? Vamos para os insights então? Vamos para os insights. A grande sacada é a seguinte, um cara que quando investe muito, principalmente fora disso, nessa área, ele tem muitos insights. Eu falei assim, cara, vamos dar três insights que vai melhorar, não, na verdade mais dois. O primeiro insight é diversificar, tô até confundindo, diversificar. Vamos dar mais dois insights aqui, mais dois insights aqui que vai ajudar a melhorar a campanha da performance, a performance da campanha, independente da plataforma que você utiliza. Vamos lá, qual que é o primeiro insight? O primeiro insight muito importante é você criar relacionamento com a fonte de tráfego. né, dá pra gente fazer aqui um paralelo, por exemplo, imagina que você tem um mercado e você vende ali feijão e arroz e de repente, imagina que um dos seus fornecedores, você brigou com ele e os fornecedores pararam de oferecer algum desses produtos pra você. Imagina você diante do teu cliente, como que você vai conseguir contornar essa situação? Então, um ponto muito importante é criar um relacionamento com as fonte de tráfego, pra você não ter problema, entendeu? Pra você de fato conseguir crescer. E o mais legal é que quanto mais você investe, uma certa de mais atenção você vai receber também. E com essa atenção, mais insights você vai receber pra poder escalar o seu negócio. Então é muito importante. Eu posso falar que eu apliquei isso. Por exemplo, no Facebook a gente tem, por muito tempo, a gente só investia e não procurava criar um relacionamento. E aí depois de um tempo, sei lá, às vezes um anúncio é bloqueado por um motivo que você não consegue entender porque e tal. Às vezes o algoritmo, enfim, tem problemas e a gente não tinha. E aí a gente começou a criar um relacionamento com a nossa gerente de contas do Face. E aí ela começou a entender, olha Érico, isso aqui foi um erro, isso aqui você tem que modificar e ela foi ajudando a gente. A gente achava que tinha que investir milhões pra isso, mas não necessariamente. A gente que não procurava. No caso do Tabula você tem um relacionamento lá também. Sim, tem um relacionamento que eu conheço bastante o pessoal. É possível procurar no Google. E se você ainda investe muito pouco pra ter um relacionamento, o importante é que o passo nessas sacadas não é necessariamente onde você tá e sim onde você quer chegar. Então parte dessas sacadas são abrir a cabeça do que é possível lá fora. Então fica, coloca aí na sua listinha, no seu vídeo de criar um relacionamento porque esse vai ajudar o seu negócio. Vai ajudar muito. Outro insight. Outro insight, vamos lá. E esse insight é bem legal. O que o editor vai colocar aqui na tela agora? Não sei. Segmentar pela copy. Ah, editor, segmentar pela copy. Primeiro você vai ter que explicar o que é copy. Vamos lá. O que é copy? Copy é o texto, a chamada, a headline do teu anúncio. Vamos colocar assim. E como nessas redes de espaço é muito pequena, você tem uns 70 caracteres no máximo, é recomendável mais ou menos 50, 60 né? Recomendável pra... Porque assim, o que acontece no native? Todo site tem um layout diferente. O layout dele é feito pra ficar com a cara daquele site. Então tem sites que vão permitir um pouco mais de caracteres e outros menos. E aí é muito importante você conseguir na sua copy segmentar o teu público. Como... dá um exemplo. A gente fez um exemplo na live de hoje, mas enfim, qual que é o exemplo que você... Naquele anúncio do Trovó, por exemplo. Então... Trovó, pra quem não sabe, é um cara que ensina você a investir na bolsa, né? Exatamente. Como é que você segmenta na copy no seu anúncio? Então, por exemplo, a gente tá buscando um público que tenha uma certa renda salarial. Pra... Investir. Pra investir, porque senão não pode investir. Não qualifica pra ser seu cliente. Exatamente. Então, qual que é a sacada? A sacada é você... Perguntar. Se eu ver sacada, eu vou falar. Você perguntar, você tem um salário de tantos reais? Dois mil e oitocentos, no caso. Confira as dicas desse especialista. É curto, né? E... Comunica bem com a audiência. Então, o cara que não tem um salário de mais de dois mil e oitocentos reais, ele não vai clicar, porque não é um cara que aquele seu produto vai servir, né? Um produto mais... Pra quem ganha mais de dois mil e oitocentos e quer investir, e aí você só tem clique de pessoas interessadas. Exatamente. Então, você segmentou na copy. É, e isso vai ajudar com certeza a diminuir o CPA, né? O custo não se depende se você tá trabalhando com lead ou se você tá trabalhando com venda direta. Isso com certeza ajuda, né? Você segmentar mesmo o público certo. Show de bola. E antes da gente passar pra mais uma dica... A Hanna continua respondendo. Seus SMS não param mais. Essa live foi legal, né, Hanna? Show de bola. Deu quantos mil de alcance? Foi muito, né? No momento da live foi 160 mil pessoas alcançadas, né? O que é pessoas alcançadas? São pra quem o Facebook manda notificação e aí 21 mil delas naquela hora assistiram, visualizaram e 1600 comentários. Que louco. O pessoal comentou, bastante gente comentando de novo, faz parte da participação. Mas enfim, fala mais uma sacada. E a terceira sacada é renovar sempre o seu anúncio. O que acontece? Espera, espera aí. Editor, renovar sempre o seu anúncio. O que acontece? Na experiência com os nossos sites em média, isso é dados lá do Google Analytics, cerca de 50% das pessoas são visitantes que retornam. Então ele vai na sua casa e fica retornando no seu site, né? Exatamente. E elas ali lêem o conteúdo, né? As notícias e tudo mais. Então muitos usuários que voltam. Olha gente, só um pouquinho. A Ludmila passou. De tempo e tempo vou apresentando o pessoal. É, massa que o pessoal vai conhecer todo mundo. A Ludmila, ela trabalha no nosso RH. Que vai entrevistar você se você quiser aplicar para trabalhar na emissão. Qual que é o endereço para aplicar? Não, por enquanto ainda não. A gente contratou agora um videomaker, né? Sim. E agora a gente vai abrir uma outra posição. Agora, Zoom, se você quiser. Zoom não é em breve. Mas enfim. Show. Então é muito importante, nem que seja só imagem, sabe? As pessoas sempre retornam. Então você tem que renovar o seu anúncio. Exatamente. E aí a importância que é uma coisa que você faz muito. Por exemplo, vídeos diários. Poxa, você pode pegar esse conteúdo e estar sempre jogando nessas redes também. E vamos mais um insight então? Vamos, cara. Então olha que louco. Vamos um insight bônus. Show de bola. Então um insight bônus é o seguinte. A gente fez vários testes. Vários testes mesmo. E aí no começo a gente fazia só anúncio de vídeo. E uma vez que a gente começou a transcrever os vídeos, né? E fazer anúncio em texto. A gente diminuiu o nosso custo por lead em metade. Hum, bom pra eu testar. Olha o Hugo que tá assistindo. Inclusive o Hugo que mexe com o nosso tráfego. É interessante. Então se você ao invés de anunciar para um vídeo. Você pegou o vídeo, transcreveu. Transcreveu. Aí a gente agora tá até com... De repente é porque o cara tá no celular e ele quer ler ao invés de voltar no trabalho. Não pode ver o vídeo. Exatamente. Muita gente no trabalho, né? Lendo esse site de notícias. E não só esse. Se você for ver nesse site, né? Eu tenho até um dado do New York Times. Na época que o VP da Tabula, eu conversava com ele. Ele trabalhava no New York Times. Ele falou o seguinte. Que era 300 artigos para cada 30 vídeos. Dentro de um portal como esse. Então é muito mais conteúdo escrito do que em vídeo. Então as pessoas já estão com a cabeça voltada para texto. Então por isso que funciona muito bem. Show de bola. Gente, essa foi uma participação especial do Dan Cortazzo. Veio aqui no Escritório da Agnição. A gente fez a maior live da história da Agnição no momento. Uau, uau, uau. Beleza. Gosto de bater record. Muito massa. Faz parte do projeto de trazer para vocês pessoas que são legítimas. Pessoas que estão no campo de batalha fazendo o resultado para falar do que eles estão fazendo. E isso tem funcionado muito bem. Se você quiser participar de outras lives. Encontrar outros convidados especiais em lives. Passa você entrar na minha página no Facebook e curtir e comentar. Eu acredito, eu não sei porque. Mas eu acredito que o Facebook manda essa notificação. Que o Erico está ao vivo com alguém e tal. Para as pessoas que participam mais. Se o cara não participa, não comenta, não curte. Por algum motivo eu acho que ele pensa que o cara não está engajado e para de incomodar o cara. Então se você quiser participar dessas lives que estão acontecendo cada vez mais. Tem a menor noção quando a gente faz uma. Ontem foi um horário, outra foi outra. A maioria das pessoas que vem aqui dividir alguma coisa com a gente. Vamos assim. E Cortázio, cara. Se alguém quiser te encontrar como é que as pessoas te acham? Ah, pode colocar no meu Face, Dan Cortázio. Tem a minha página lá também. Se você conseguir adicionar ele. Porque eu tentei e não consegui não. Deve ser porque eu tentei né? Não busquei né? Agora já estamos adicionando. E no YouTube também. Então digitar Dan Cortázio tem meu canal. Dan Cortázio, gente. E a Hannah? A Hannah que agora só responde o pessoal do WhatsApp. Inclusive se você quiser, olha que interessante. Se você quiser, a Hannah tá fazendo, ó vou falar aqui. Pode falar? Vamos lá. A Hannah tá fazendo um projeto onde ela tá, ela tem clientes onde ela conversa por WhatsApp com esses clientes então pessoas que, em inglês né? Pessoas que querem, já falam inglês ou já entendem inglês porém querem ter conversação por WhatsApp, ela tá no projeto de realmente conseguir fazer isso. Então ela tem os clientes dele, ela conversa vinte minutos por dia, por cinco dias por semana e aí você manda uma mensagem pra ela, ela responde, na maioria das vezes quando ela acha apropriado corrige você. É um projeto que é interessante, achei muito legal, diferente. Se você quiser ter a possibilidade de conversar com a pessoa em inglês aí, nativa, vai ser muito legal. Então assim, manda uma mensagem de WhatsApp pra ela, vou deixar o telefone da Hannah aqui na descrição. Tomara que ela consiga responder você, eu não sei o certo, depois da live a gente fez isso e ela não para mais de responder. Nem tá entendendo o que a gente tá falando. Gente, um grande abraço e eu te vejo no próximo episódio. Falou! Tchau, tchau! A maioria das pessoas quando olham a sua audiência só vê o óbvio, elas não veem aquilo que não tá visível. O que é aquilo que não tá visível? Eu vou explicar isso com mais uma frase do Sun Tzu, ele fala o seguinte...